Prepare-se, Sr. Brumbar, e... Saudações, senhoras e senhores! Capitão Escarabuça, mais uma vez aqui com vocês no War Thunder. E hoje eu trago mais um veículo soviético, o caça-tanques Su-85. Então, sem mais delongas, vamos lá. Informação histórica. O Su-85 é uma derivação do T-34. Até mais ou menos 1942, os T-34 e KV-1 do exército soviético tinham poder de fogo suficiente para lidar com a maioria dos veículos alemães. Só que com a introdução, no final de 1942, dos Panzerkampfwagen As-Aus-Zex, ou também Tiger-1, o exército soviético estava enfrentando um novo inimigo mais blindado e precisava de uma nova arma. As pesquisas de desenvolvimento subsequentes levaram a adoção de um canhão de 85mm antiaéreo a ser adaptado para o chassi dos tanques soviéticos. Porém, tanto o T-34 quanto o KV-1, as suas torres, não permitiam que esse tipo de canhão fosse montada nelas. Daí, a ideia dos birôs de desenvolvimento soviéticos é introduzirem o canhão diretamente no chassi do veículo, removendo assim a torre. Você barateia a produção do veículo e permite que ele acople armas de maior potência, maior calibre. Enfim. E cano longo também, lembre-se, quanto mais longo o cano, maior tempo de ação dos gases sobre o projeto, maior velocidade final de boca, maior penetração. O Su-85 foi um sucesso até mais ou menos 1944, quando as autoridades soviéticas perceberam que um Su-85 conseguia destruir um Tiger a mil metros de distância. Mas um Tiger conseguia destruir um Su-85 a dois mil metros de distância. Vista essa deficiência, a produção do Su-85 foi suspensa e foi substituída pela produção do Su-100. A gente vai falar disso num outro vídeo. Agora as informações do jogo. Vamos lá. Seus prós. Sua arma é animal. São 75 milímetros de puro furor soviético com uma munição BR-365A. A-P-H-E-B-C. Armor-Piercing High Explosive with Ballistic Cap de Shell. Ou seja, você tem uma munição que penetra o veículo adversário e detona no seu interior com o equivalente de 164 gramas de TNT. Isso é coisa pra caramba. Se entrar no tanque adversário, vai destruí-lo. Além disso, você pode pesquisar uma outra munição que é a BR-365K. Que penetra muito mais a longas distâncias e explode também o interior do veículo adversário. Além disso, você é pequeno. Você é um tanque, um veículo relativamente baixo. E você é um veículo relativamente móvel. Na verdade, relativamente não. Ele é bem móvelzinho. Ele consegue disparar e se reposicionar muito eficazmente. Inclusive, melhor do que alguns veículos alemães. Então, os prós. Um excelente canhão. Uma boa mobilidade. E uma estrutura baixa que te permite usar o terreno a seu favor. E agora vamos aos contras. Bom, você não tem blindagem. Você é basicamente um T-34 sem torre e com uma blindagem piorada, cara. Você só tem 45 milímetros frontais de blindagem. Porque com o ângulo do veículo equivale a mais ou menos uns 60 milímetros. Ou seja, qualquer adversário há de penetrá-lo. Desde que não atire na... Eu esqueci o nome dessa peça. Fugiu o nome, depois eu lembro. Desde que não atire aqui no seu canhão. A viseira do piloto só é um pouco mais blindada. 80 milímetros, 90, mas também vai furar. Ou então aqui, onde esses tracks, essa esteira colocada vai te ajudar um pouquinho. Sua lateral é terrível. Um disparo aqui na lateral e adeus mundo. E a sua parte superior também é risível. Um Focke-Wulf com canhões de 20 milímetros pode furar você de cima. Então, tome cuidado. Além disso, ele tem aquele problema clássico dos caça-tanques sem torres. A tripulação, ela fica toda alinhada. Se você acertar o visor do motorista, você tem uma chance muito grande de mandar toda a tripulação, se não toda, a grande maioria, 3T, 3 quartos, diretamente para o inferno. Além disso, toda a sua munição fica estocada aqui na lateral. Ou seja, disparos nessa região ou então nessa região tendem a ser letais. No mais, dicas para esse veículo. Use sua mobilidade. Não fique parado no mesmo lugar. Dispare e se mova. Pense à frente do adversário. No mais, era isso que eu tinha para falar. Vamos levar esse bad boy para o campo de batalha. Campo de batalha com esse bad boy aqui agora. Estamos em... Part... Opa! Está vendo? Não leiam. Digitem nada enquanto vocês estão dirigindo. Estamos em... Port Nowroski. O nosso belo... Su 85. Seu belo canhão de 85 milímetros e eu coloquei um pouquinho de camuflagem nele, né? Para tentar me camuflar. Really, nigga? Não foi muito eficaz. Parece mais que eu tenho uma barba mal feita com o veículo, mas... Paciência. Vamos tentar esse... Testar, aliás, esse fabuloso canhão de 85 milímetros. Temos que... Opa, opa, opa. Que não é passagem. Não é passagem. Recue, por favor. Avançaremos mais para el sul. E para el sul... Iremos. Vamos seguir nossos camaradas. Temos de tomar o ponto de controle A. Uou! Quase trombamos com KV2. Batalhas realistas. Lembrem-se, crianças. Configurem seus binóculos. Eles são muito úteis para batalhas realistas. Onde o adversário não fica pipocando na tela. Nós vamos passar aqui no movimento audacioso e... Sobrevivemos, aparentemente. Uou! Uou, 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 uou. Uou! Ah, bastardo! Bastardo! Por que você não me avisou, cara? Que droga! Já perdemos nosso tripulador. Já... Bom... É... Obviamente foi proposital. Foi para mostrar para vocês, né? Como que a disposição... Da tripulação nesse veículo é uma séria... Uma séria... Desvantagem para ele. O inimigo... Ele percebe... O ponto exato onde disparar, né? No hatch do piloto. Ah! Seu safado! VINGANÇA! Hahaha! Tchau, senhor M24! Você achou que ficaria impune? Mas o meu projétil de 85 minutos, que eu esqueci... É... 160 gramas... 164 gramas de explosivo. Causam danos altos. É... Infelizmente eu não tenho o extra crew. Tripulação extra no meu veículo. Isso é um problema, mas... Eu sinto que tem adversários em algum lugar por aqui. TENEMOS DE ENCONTRALOS. Vou fazer uma coisa estúpida. Completamente estúpida. Errei o adversário. Ah, meu Deus! É um Brumbach! Ah, como eu queria ter acertado esse safado. Merde! Agora ele já tem noção que eu estou aqui. É hora de recuar. Vamos prestar atenção no... No mapa, provavelmente, ele vai tentar me flanquear. O KV2 está avançando. Vamos nos preparar aqui sem... Com poucos tripulantes. É um perigo enfrentar esses caras. Mas... Bom! Eu gosto de arriscar. Então... Oh! Não é que o Brumbach voltou? Destruiu o canhão dele. Terrível. Terrível tiro. Péssimo tiro. Deveria ter destruído. Não apenas danificado o canhão. Vamos lá... Vamos lá... Adversários... Por aqui... Vamos tentar flanquear o Brumbach. Vamos tentar flanqueá-lo. Tomara que ele se esqueça de mim. Que ele não esteja prestando atenção. Coisa que eu acho difícil, mas... Vamos lá... Vamos lá... Com calma... E dulçura... Prepare-se, Sr. Brumbach ali... Brown Unit Destroyed! Você pagou para jogar... E foi destruído, jovem! Olha o monte aérea! Recarrega, 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 recarrega! Meu Deus! Não! Não quero perder esse tiro! Isso! Ground Unit Destroyed! Mother Trucker! Eu sou um rapaz educado. Eu jamais ofenderia a mamãe de um adversário. Eu posso ter ofendido algumas vezes, mas... Eu sou inconsequente, às vezes. Vamos continuar nosso avanço. Flanqueando a posição adversária. Pegando eles pelas costas. Agora eu não sei onde eles estão. Mas essa batalha está servindo para mostrar para vocês... A capacidade... Destru... Onde está esse adversário? A capacidade destrutiva... Olha só! Alô! Boa! Foi destruído. Engraçado. Meu minimapa diz que tem um inimigo aqui. Mas eu não o vejo. Onde está esse cara? Meu Deus! Como assim? Ah! Já vi onde o senhor está! Prepara-te, senhor Tiger. Eu hei de encontrá-lo. Você vai ficar frente a frente com o seu destino agora, cara. Inclusive, um dos apelidos do Sul 85... Que isso? Que isso? Que isso? Ah! Vibelwind! 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 Seu sacana! Enfim, eu estava pensando em pegar aquele Tiger. Trágico. É. Bom, vocês puderam ver que a blindagem do Sul... Não é lá grandes coisas, né? Principalmente na lateral, né, cara? Até canhões de 25 milímetros... De 20 milímetros, aliás. Conseguem destruí-la. Mas... Eu consegui mostrar para vocês... Foi bom. Destruí os três veículos adversários. Eu consegui mostrar para vocês a grande vantagem... A grande... O grande salto... Não, salto não. Salto fica ruim, mas... É a grande vantagem mesmo do Sul 85, que é o canhão de 85 milímetros. Que é simplesmente destruidor. Ele tem uma massa... Cada projétil dele tem uma massa de explosivo muito boa. Você penetrou o adversário... Cara, 80% de certeza que ele vai ser... Vai ser, não. Ele será destruído. E agora, para encerrar o vídeo, eu tenho quatro bombas de 100 quilos aqui. Vou fazer um pequeno... Como se diz? Um Bombing Run. Já vi um adversário ali. Vamos fazer um Bombing Run. Vamos passar bombardeando e torcer... Para o inimigo ser destruído. Você está aqui... Que eu vi... E... Lancei minhas bombas, é? Ground Unit Destroy, Sr. M6! Uma excelente forma de terminar o nosso vídeo. Bom, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um pequeno vídeo mostrando o Su-85. Opa, tem um avião ali, hein? Mostrando o Su-85 e como ele funciona. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. E para encerrar... Será que eu consigo desculpar esse cara? Será que eu consigo desculpar esse cara? Para encerrar bem o vídeo? Vamos lá, Critical Hit. Eu quero... Explodir o motor dele. É. Infelizmente. Vamos ver se o inimigo está caindo. E caiu. Muito bem, galera. O vídeo de hoje, eu posso dizer que ele é um raro... Sucesso. É isso aí. Eu deixo o meu abraço para vocês. A gente se vê. Fui. Perdão é... Vamos lá. Obrigado.